A Júlia Rizzo, ela é minha sócia na Preven Horse, formada pela Faculdade de São Paulo, pela USP, em veterinária, tem mestrado em nutrição com o professor Gobeço, que é o próximo palestrante. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu sou, pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. É um prazer também ver o meu orientador, o professor Alexandre. Bom, vamos lá, então, pessoal. Pessoal, Sofia me convidou para falar um pouco para vocês sobre a questão das criações. E a gente decidiu focar principalmente em questão de qualidade de proteína, que é um tema que a gente tem visto que está se tornando recorrente e está sendo o grande gargalo, em muitos casos, tanto na questão de potros quanto na questão dos atletas. Então, a gente vai falar como que a gente consegue fazer uma nutrição de eficiência, pensando nessa parte, desde o potrinho até quando a gente estiver nas pistas. Então, bora lá. Eu sei que todo mundo quer alta performance, né? A gente busca estar aí cada vez subindo mais, o cavalo correspondendo. E o que é preciso para chegar lá? Primeira coisa é genética, né? Acho que muitos de vocês já sabem disso, a gente sempre fica preocupado com os cruzamentos, como que nós vamos acasalar essas éguas, esses garanhões, para realmente obter o melhor produto. Mas, além da genética, a gente também tem que pensar em epigenética. A epigenética, ela nada mais é do que as informações que o meio passam para aquele ser, desde a fase de antes da concepção, até durante a vida toda dele, que vão fazer ele expressar e inativar genes. Então, é por isso que, às vezes, a gente tem um cavalo que tem tudo para dar certo e, por algum motivo, ele não vai para frente. E, dentro dessa epigenética, não tem como a gente não falar de criação. A criação, muito do que vocês pegam aí nos atletas, vem da base deles, da formação. E tem coisas que a gente vai conseguir lidar e tem outras coisas que não. Tem coisas que a gente não vai conseguir melhorar, que, dependendo do que aconteceu lá atrás, não tem como a gente consertar. Temos também a questão de manejo. Então, aqui entra um monte de aspectos, dentre eles o manejo diário, sanitário, o comportamento desse cavalo, como está lidando com ele dentro dos aras e, depois, nas hípicas. O treinamento, que também é outro gargalo aí. E, cada vez mais, a gente vem trabalhando com os treinadores. Acho que está ficando muito claro que precisamos trabalhar em equipe todos para realmente ter os melhores resultados. A questão da condição clínica. Que aí vai influenciar muito os meus colegas clínicos. A gente também trabalhar para ter o melhor resultado. E a nutrição. Mas não é só isso. Além de todos esses fatores aqui, a gente também tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas o enfoque de hoje é justamente na nutrição e a gente falar essa parte da proteína. Por que a proteína é tão importante? Vou mostrar para vocês esse cavalo aqui. Isso aqui é um cavalo em atividade esportiva. Vocês apostariam que ele ia ganhar, por mais que ele tivesse a melhor genética? A gente vai ficar meio assim, porque você olha, ele visivelmente tem perda muscular, tem um pelo feio. E sabe o que estava acontecendo aqui? A porte de proteína. E eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Era um cavalo que, inclusive, estava em excesso, só que a proteína dele não era de qualidade. Ele não conseguiu utilizar. E aqui o mesmo cavalo, dois meses depois, com os ajustes. Vou só abrir a minha água aqui rapidinho. Obrigada. A voz já está começando a dar uma... Obrigada, viu? Pode deixar embaixo. Obrigada. E assim, lógico, a gente tem muito mais ali para ganhar, mas já dá para eu colocar muito mais minhas fichas naquele animal, que visivelmente desenvolveu uma musculatura, do que a primeira imagem que a gente tinha. E realmente eu estou falando de uma evolução de dois meses, galera, nesse caso aqui. Bom, então vamos entender o que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de proteína. Então, primeira coisa. Proteína e aminoácido andam junto, porque proteína é formada de aminoácido. A gente, às vezes, esquece isso. Então, quem são as proteínas? Primeiro, proteína é o nutriente mais importante que a gente tem do corpo. Só perde para a água. Então, depois da água, a proteína vai ser determinante na saúde do seu cavalo. E por quê? Porque ela está presente em todos os tecidos. Além de estar presente em todos os tecidos, a gente tem hormônios que são proteicos. E os hormônios vão fazer toda a comunicação do corpo. A gente tem enzimas que vão ser necessárias desde para fazer uma resposta imune até para um ciclo de energia. E a gente tem os próprios anticorpos. Então, quando a gente fala de anticorpo, eu estou falando para que a gente vacina os cavalos? Para eles terem anticorpos a várias doenças. Se eu não tenho qualidade de proteína, muitas vezes eu não tenho como fazer esse anticorpo. Não adianta eu estar vacinando esse cavalo. E ele vai ser muito mais suscetível a doenças. E aí as proteínas, elas são feitas de cadeias de aminoácidos. Essas cadeias aqui, elas vão se combinar em peptídeos, que depois formam as proteínas. Então, é como se fosse um lego. E aí a gente tem 20 aminoácidos primários para montar essas proteínas. E que vão se montar, sim, em diferentes tamanhos, diferentes formatos. E cada uma vai desempenhar uma função. Dentre esses aminoácidos aqui, a gente tem 10 aminoácidos que são considerados essenciais no cavalo. O que significa ser essencial? Que é esse grupinho aí. Essencial significa que o cavalo, ou ele não produz em quantidades que vão suprir a necessidade dele diária, no próprio corpo, ou ele realmente não produz nada. Ele precisa conseguir esses aminoácidos por onde? Pela dieta. E aí a gente entra nesse barrilzinho aqui, que é a teoria do barril, que ainda não basta a gente só ter esses aminoácidos que não vão fazer parte do corpo do cavalo normalmente. Tem alguns aminoácidos aqui que eles são conhecidos como aminoácidos limitantes. O que significa isso? Se eu tiver sobrando um monte dos outros aminoácidos, mas faltando esse aminoácido específico, não adianta. Eu não consigo utilizar de forma adequada os outros. Quem são os mais famosos aqui? Lisina e metionina. São os que vocês mais vão escutar falar. E a gente tem aqui o barril, e essa teoria, o que ela mostra? É como se cada aminoácido fosse uma ripa da madeira. Se eu tenho várias ripas grandes, e uma ripa ali que está pequena, não me adianta nada, porque quando você montar o seu barril, você vai encher de água, e isso vai transbordar, quando chegar na ripa pequena, mesmo que as outras estejam altas. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso atingir exigência no meu cavalo, além dos aminoácidos essenciais, garantir que os aminoácidos limitantes estejam nas quantidades corretas. E onde que ocorre a digestão dessa proteína, a proteína que vocês estão dando para o cavalo? Bom, primeiro, quando ela chega no estômago, é quando a gente começa a ter a digestão dessa proteína. Aqui no estômago, a gente vai ter queda do pH. Então, é muito comum a gente ficar preocupado da questão das gastrites. A gente tem excesso de produção de aço, em muitas dessas gastrites, só que a gente tem que tomar muito cuidado. O excesso é ruim, mas também eu não ter uma queda adequada desse pH vai prejudicar a minha digestão de proteína. Então, o que vai acontecer? Aqui no meu estômago, não vai dar para ver, aqui no meu estômago, eu tenho aqui a entrada do estômago e o cavalo tem duas porções muito bem divididas, que é a porção aglandular e a porção glandular. O que é essa porção aqui? A porção aglandular, que é a primeira, onde chega o bolo alimentar primeiro, ela é cheia de micro-organismo. Ali vai ter fermentação, esses micro-organismos vão começar a digerir o alimento que o cavalo comeu. Depois, esse bolo alimentar vai progredindo e ele entra nessa região glandular. O que significa aqui? Aqui eu tenho liberação do suco gástrico. Ele é rico em ácido clorídrico e ele vai fazer baixar o pH dessa ingesta. Quando ele vai baixando o pH, então a gente sai daqui, nesse início do estômago eu tenho um pH 5, 6, que é quase um pH básico, eu vou ficando cada vez num pH mais ácido. Sendo que quando eu estou próximo ali de ir para o intestino delgado, que é a próxima porção, a gente está falando de um pH 2, esse é realmente muito baixo. E o que acontece? Já que, quando eu fico trabalhando com altas quantidades de ração, principalmente, altas quantidades de matéria seca, então o cavalo consegue consumir muito alimento seco num curto espaço de tempo e enche esse estômago muito rápido, eu já começo a ter um prejuízo aqui da utilização de baixar esse pH. Porque como tem muita comida, o suco gástrico não consegue entrar naquele alimento. E aí, o que isso vai impactar para o cavalo? Com o tempo, ele vai, para baixar esse pH, ele começa a aumentar a secreção de ácido clorídrico. Ele vai tendo estímulo para isso. Quanto mais ele aumenta o ácido, mais chance de ele começar a desenvolver as lesões ulcerativas nas outras regiões. Porque essas regiões aqui, essa região sem glândula, ela não está protegida contra o ácido. E essa daqui, ela aguenta também até um certo nível. Então, aqui, a gente já tem que começar a pensar que se eu tenho um cavalo que tem gastrite, muitas são as chances até dele estar tendo um prejuízo na quebra de proteína. Depois, essa ingesta vai lá para o intestino delgado, onde eu vou ter, de fato, a absorção dessa proteína. Então, quem utiliza aqui, e isso é muito diferente do bovino, que o pessoal às vezes confunde, o bovino, a gente alimenta a bactéria. No caso do cavalo, quando a gente fala principalmente de proteína, a gente alimenta realmente o cavalo. Eu consigo trabalhar para ele usar, porque vai passar primeiro por ele. Depois, vai lá para as câmaras de fermentação, que é o seco, os cólons, que é o intestino grosso. Então, aqui, ele tem que acabar de digerir e absorver essas proteínas. E se for para o intestino grosso? Que aí, quem vai utilizar lá são as bactérias. Então, o cavalo é um bichinho que tem bastante intestino. E quando a gente chega nessa região aqui de intestino grosso, todos os micro-organismos estão ali, principalmente as bactérias, vão utilizar o que ele não conseguiu utilizar. Então, às vezes, se você está dando excesso de proteína, muitas vezes ele não vai digerir, quem vai usar são essas bactérias. E aí, elas vão fazer o que elas quiserem. Mas também tem muito excesso que vai ser absorvido pelo cavalo. E a gente vai conversar melhor sobre o impacto disso para ele. Então, o que isso significa? Que eu falei até agora. E eu sei que para muita gente deve estar, meu Deus do céu, anatomia. Por que a gente está vendo isso? Significa que o cavalo é extremamente sensível à qualidade da proteína da dieta dele. Se vocês têm um problema de proteína, isso vai impactar diretamente no cavalo. Não vai ser uma coisa que vai demorar para aparecer. Aparece muito rápido. E é por isso que depois, a gente também vê, quando faz as correções, melhoras, muitas vezes, rápidas. Justamente porque ele está utilizando isso diretamente. Então, o perfil de aminoácidos é importante. Quando eu falo aqui, é que aminoácidos aquela fonte de proteína está trazendo. Não adianta eu só utilizar as mesmas fontes. É como se eu estivesse dando mais do mesmo. As minhas pecinhas não se completam. Então, eu tenho que ter variação dentro dessa dieta. Eu tenho que ter, às vezes, trabalhar com volumosos diferentes, às vezes, trabalhar com uma ração que traga uma variação diferente. E aqui já cai por terra aquela história da gente olhar só a proteína bruta. A proteína bruta importa. Importa, sim, quantidade. Mas, mais do que a quantidade, importa a qualidade. Então, não adianta vocês virarem e falarem e ele está perdendo músculo, deixa eu colocar ele numa ração 15%, 17%. Porque muitas dessas rações, às vezes, a fonte delas de proteína é a mesma. Você só está aumentando a quantidade do ingrediente. Então, isso são coisas que a gente precisa ficar atento. E o que altera a digestibilidade dessa proteína? Então, a fonte, como eu já falei para vocês, os componentes da dieta, como que eles estão ajustados. A proporção de forragem em relação ao concentrado. Tanto porque cada um vai ter sua digestibilidade. Forragens, elas são um pouquinho menos digestíveis do que boa parte dos alimentos concentrados. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente aumenta muito a proporção de concentrado, eu começo a prejudicar o cavalo de outras formas. Dentre elas, o que eu falei para vocês, o excesso de alimento no estômago. E a quantidade de tratos. Quanto mais tratos, menos chance de eu ter cólica nesse cavalo e melhor vai ser o aproveitamento dele da proteína e dos outros ingredientes da dieta. E como que ocorre a excreção? Quando sobra aminoácido no corpo, ele não vai ficar armazenando. Ele vai ter um grande armazenamento, que é no músculo. Mas, depois disso, o que fica em excesso é excretado. E vai ser excretado por quem? Pelo rim. Ele vai ser transformado em ureia e eliminado pelo rim. Então, o que eu já consigo pensar aqui? Se eu estou tendo muito excesso, eu estou forçando muito a questão renal. E a gente vai ver aqui que isso traz grandes problemas. Já aviso vocês, aqueles animais que vocês chegam na baia e sentem um cheiro de ureia muito forte, aquele cheiro de urina, isso é um problema. É um cavalo que está, provavelmente, com o rim dele, sendo desafiado todos os dias. Bom, então, vamos falar agora especificamente das categorias. Então, os potros. Quando a gente fala de potro, isso aqui, para vocês terem uma noção como que é a taxa de crescimento, isso aqui é uma curva de crescimento, do potrinho que nasceu até ali 20 meses de idade. Olha como é inclinado isso aqui, principalmente no começo. Então, a gente já tem que ter ideia que o cavalo tem um crescimento muito intenso. Quando a gente fala do brasileiro de pismo, então, é absurdo. É um cavalo que vai crescer muito, ele precisa ganhar muita altura. E isso vai acontecer quando? Principalmente no primeiro ano de vida. E os requerimentos de proteína desses caras, quando a gente fala dos animais até seis meses, é o mais alto que a gente tem. Isso também é uma coisa que o pessoal, às vezes, não entende muito. É lógico que vai ser sempre em relação ao peso, mas essa fase aqui inicial é quando eles mais precisam. Porque a taxa de crescimento deles é tão alta que, até falando em questão de peso, nos primeiros até dois meses de vida, o potro chega a dobrar ou até ganhar mais que o dobro de peso. Então, a gente está falando de um animal que está depositando, muitas vezes, mais de um quilo por dia. Isso é muito, galera, muito. E quando eu perco qualquer coisinha aqui, nos seis primeiros meses, eu vou ter um impacto que eu não vou conseguir recuperar lá na frente, muitas vezes. E quando eu falo de proteína, ele tem um altíssimo requerimento. Principalmente aqui, ó, da lisina. A lisina, só de lisina, ele precisa de mais ou menos 4,3% do peso dele, da proteína diária, desculpa, que ele precisa no dia. E isso parece pouco, mas é muito. E esse cara aqui, ele está consumindo o quê nos primeiros seis meses de vida? Leite e alimentos sólidos. A gente, às vezes, fica pensando muito que ele só consome mais leite, principalmente nos primeiros dois meses, mas os potrinhos, quem tiver contato com o potro, sabe que ele já começa a beliscar os alimentos sólidos na primeira semana de vida. Porque eles, justamente, têm que fazer essa transição. Eles têm que deixar de ser um aquitente, um cara que só usa leite, e virar um herbívoro de fato. E aí, aqui, mostrando para vocês, olha como a gente tem bastante proteína, desde o colostro, que é o primeiro leite, até os cinco meses ali de produção. E a gente pode suplementar esses potros com várias coisas, porque tem muitas pessoas que ficam esperando a égua dar conta de tudo. Primeiro, a gente, às vezes, não dá condição para a égua dar esse suporte. Segundo, o pico de lactação da égua é até o segundo mês pós-parto. Depois disso, ela não vai aumentar a produção. Só que ela tem um bichinho no pé dela que ele está só aumentando o requerimento. Ele está crescendo e ficando cada dia mais pesado. Se eu ficar esperando que a égua dê conta de tudo, não fizer uma separação desse animal, olhar se ele precisa de mais alguma coisa, eu vou ter problema. Então, tem várias formas que a gente pode fazer. A gente pode entrar com o uso de sucedâneos. A gente também pode entrar com forragens de alta digestibilidade, com alto aproveitamento, como as leguminosas, dentre elas a alfafa. A gente também tem que entrar com rações específicas. E aqui eu queria deixar esse ponto, um alerta muito grande para vocês, porque o que a gente mais vê a campo é o pessoal que, na criação, deixa o potro comer junto com a égua. Não separa, não usa ração específica de potro. Se a égua deixar comer, deixou. Se a égua não deixar, não está nem vendo. Às vezes, nem traz, nem faz o consumo individual da égua, come todo mundo no piquete, e aí sempre vai ter, pela hierarquia, quem come mais e quem come menos. E aí depois chega lá, um potro grande, um potro pequeno, um potro médio, e você não sabe o que está acontecendo. O cara que tem problema, começa a ter doença ortopédica do desenvolvimento, o outro que está super abaixo da curva, que está, inclusive, às vezes, um pouco caquético. Você chega e fala, meu Deus, o que aconteceu com esse potro? E, em relação a essas rações, então, dá para a gente separar de várias formas, desde o uso de lanchonetes, até aqui, um cliente meu, ele tinha esse sistema aqui de vaca, ele adaptou para as éguas, então, ele fazia um sistema de creep feed. As éguas, elas ficavam comendo, e os potros tinham livre acesso aqui a uma alimentação. Porque nessa fase, quando a gente usa essas ações de alta digestibilidade, a gente pode fazer creep feeding, que é justamente deixar livre acesso a concentrados, desde que sejam animais mais jovens, até uns quatro meses, e o lote muito homogêneo. E também vocês colocando um máximo por dia, para a gente não extrapolar muito. Mas essa fase, eles se regulam muito no consumo. Embora, se você quer ter mais certeza ainda, vale a pena você trabalhar com uma lanchonete e individualizar totalmente esse consumo. E o que já se viu, é que as rações que têm fontes lácteas, como base principal da proteína, elas são muito mais bem aproveitadas pelo potro nessa fase, porque ele ainda é dependente de leite. Mas também, como eu falei para vocês, acontecem muitos excessos. A gente também tem o pessoal que não só separa, como ainda dá em excesso a quantidade de ração. E aí, quando a gente não controla essa proteína, eu tenho muito mais chance de ter as doenças ortopédicas do desenvolvimento, que são anormalidades musculoesqueléticas. Dentre elas, a gente está falando de deformidades angulares. Olha essa potra, essa potra aí da direita, é uma potra que ela já estava mais velha, ela já tinha mais de um ano, mas ela teve que ser eutanasiada, porque ela teve um desbalanço muito grande, já começou a entortar, já bem novinha, e o pessoal não controlou lá, até que chegou num ponto que era insustentável. Ela estava realmente sofrendo muito. E a gente também vê esses caras que começam a crescer e começam a entortar. Estava tudo certinho, ele começa a ficar... O pessoal fala que as contraturas vão ficando com a mãozinha contraída. Mas também a gente tem as fisites, os cistos, os ossos subcondrais. Tem muito animal que vocês pegam aí que tem cisto ósseo, que onde que surgiu isso daí? A alimentação dele lá na criação. Oste condrose a gente pode ter. Eu tenho um cliente que, graças a Deus, ele está mudando a cabeça dele, é da corrida, mas ele teve três potros que com um ano de vida tinham OCD. E aí, ou operava, e teve alguns que foram descarte, não dava nem mais para ir para o esporte, por conta disso que já é selecionado, inclusive, na gestação. Mas eu não vou nem entrar nesse parâmetro aqui, senão a gente não sai daqui. Deformidades também, má formação vertebral e cervical. E aqui, as fisites, são as coisas que a gente mais vê, são esses aumentos de volume, que nessa fase inicial aqui, eles aparecem principalmente em região de boleto. Até por conta do tipo de crescimento que o cavalo tem. Ele vai fechando as fisites de baixo para cima. Quando eles são mais velhos, que está entre os seis meses e um ano, é mais comum a gente ver a região de joelho. O carpo, ali você vê bastante aumento, jarrete. Então, vocês têm que ficar atentos. Isso aqui mostra que eu estou tendo desbalanço. Pode ser por excesso, pode também ser por falta, principalmente de mineral. E os requerimentos desses potros continuam depois dos seis meses. Eles ainda continuam altos. Só que começa a cair dos seis meses ao primeiro ano de vida. E aí, a gente, nessa fase aqui, a gente fica desesperado, porque a gente quer que esses potrinhos, principalmente no BH, eles cheguem em uma altura boa no primeiro ano de vida. Por que isso é tão importante? Porque no primeiro ano de vida, quando ele fecha ali 12 meses, a gente já sabe que o cavalo está com 80% a 90% da altura final dele. Então, se vocês fizerem lá uma continha, até quanto ele pode chegar, dependendo da altura que ele chegar, você já se preocupa. E, realmente, quando a gente perde aqui nessa fase, eu estou bem complicada. Não tem muito milagre. Aplicar milhões de coisas. E a gente, inclusive, perde a mão. Quando a gente começa a fazer muita coisa, a gente já não sabe o que deu certo, o que não deu certo, o que eu atrapalhei. E as fontes de proteína para esses caras, depois do desmame, a partir dos seis meses, já se viu que o farelo de soja é muito bem utilizado por essa categoria. Então, a gente tem que olhar rótulo e ver se a ração que está sendo utilizada tem farelo de soja na composição. E se ela não tiver, e a gente tem muitas rações hoje que trabalham mais com base, no farelo de trigo, vocês vão começar a ter problema. Até porque o farelo de trigo tem um perfil de aminoácidos pobre. Ele vai estar em todas as rações? Vai estar. Porque ele é um componente importante também. Só que ele não pode ser a fonte principal de proteína e, muitas vezes, a única fonte, basicamente. Porque todos os ingredientes, eles vão ter algum nível de proteína, a não ser que seja uma gordura. Porém, quanto maior a proporção deles dentro da ração, mais vai impactar. E também vale a pena usar forragem de qualidade. Eu, particularmente, gosto muito de variar a forragem na alimentação dos cavalos. Amo o tifton, amo as gramíneas, gramíneas de qualidade, mas eu gosto muito de usar para essa categoria aqui, alfafa também. Vou usar alfafa em quantidades absurdas? Nunca. Vou usar alfafa como forragem única? Não. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo gente usar como forragem única, isso é um problema. Você estoura muito fácil a proteína da dieta e aí você vai ter os problemas que eu comentei. E aí, vale a pena para vocês controlarem, fazer o controle do crescimento desses animais. Vai lá uma vez por mês, média altura, média peso, porque a curva de crescimento vai mostrar onde vocês estão tendo problema. Esses aqui são animais que eu acompanhei, brasileiro de pismo, e é a curvazinha deles, aqui desde o nascimento até ali, o primeiro ano de vida. Vocês estão vendo que é uma curva bem homogênea? A gente não tem grandes paradas, de repente um aumento muito expressivo, embora a gente veja que a curva do animal azul foi muito melhor do que a do animal vermelho. O animal vermelho aqui deu uma sofridinha. E adivinha o que foi essa época aqui? Desmame. Foi um animal que ele sofreu um pouco mais no desmame. só que aí chega para a gente vários animais que o pessoal não se preocupa principalmente nessa fase de desmame que é tão desgastante para o potro e faz um desmame abrupto, não planejado, o animal não está habituado à alimentação, estava naquele sistema muitas vezes que era cada um por si, não tinha individualização de consumo, e agora ele vai para uma baia, em muitos casos, onde a gente entope ele de comida. porque aí principalmente os que chegaram pequenos você fala agora eu preciso recuperar. E quantos não recuperam até para um leilão? E aí o que a gente faz em top de comida? E aí você tem isso aqui, um potro que chegou, ele mal cresceu no mês seguinte e de repente ele teve um estirão. Quando ele tem esse estirão, eu garanto para vocês que ele tem muito mais chance de ter lesão, lesão em cartilagem, osso. E em relação aos cavalos atletas, os requerimentos de proteína, eles também são maiores e principalmente porque a gente precisa ter desenvolvimento muscular e reparação da musculatura lesionada. Então se você não tem proteína boa, não tem como esse atleta recuperar e ter desempenho em pista. E ele também precisa da proteína para fazer a manutenção da musculatura. Quando eu tenho uma baixa quantidade de proteína, então quando não está suficiente a proteína ou tem uma baixa qualidade, o que vai acontecer? O que eu vou ver nesse animal? Eu vou ver que nesse cavalinho aí, lógico que esse é um caso mais extremo e ele não tinha só questões de proteína, ele também tinha desregulação da insulina que dificultava mais ainda a utilização. Mas eu vou ter um menor crescimento, olha como esse potro inclusive ele era fino, era um dos grandes problemas dele, perda de peso, aquele animal começa a perda de peso progressiva, perda de músculo, e aí o que a gente faz? Ah, está perdendo músculo, eu aumento mais ainda o aporte de proteína dele. E muitas vezes se não é a quantidade a qualidade, mais excesso. Menor consumo de alimento também, alterações em pelo e menor crescimento de casco. Então, como aumentar essa qualidade proteica? Como eu chegar nos níveis? eu posso até levar um maior consumo de alimento quando a questão é falta, deficiência. Mas é suficiente? Não. Então, a gente vai precisar mexer na formulação dessa dieta. E aí, eu preciso fazer conta. Não dá para eu tratar como se fosse tudo igual. Cavalo é total indivíduo, tanto que é indivíduo na pista, como que ele não vai ser indivíduo na alimentação dele. Considerar os alimentos disponíveis, então não dá para eu fazer uma dieta que não vai poder ser utilizada, que a pessoa não vai conseguir seguir. Então, o que está sendo utilizado na propriedade? Qual é a forragem? A partir da forragem, eu defino, de fato, o concentrado, a ração que vai ser utilizada. E variar as fontes, como eu falei para vocês. Se eu vario as fontes, muito mais chance de eu conseguir todos os aminoácidos que eu quero na alimentação. Então, o perfil importa muito para a gente conseguir juntar as nossas pecinhas do Lego, como eu comentei com vocês. E suplementos? Posso utilizar suplementos? Pode. Mas o suplemento tem que ser utilizado em situações específicas. Em situações que você sabe exatamente o que você quer. Ele vai ajudar a melhorar, muitas vezes, o balanço de aminoácidos, principalmente quando a gente tem certas limitações no local ou época do ano. A gente teve agora uma seca muito prolongada e a gente sabe que teve muito problema, principalmente na forragem. Você tem que equilibrar isso e você pode utilizar os suplementos. Mas não adianta você achar que você vai resolver problemas de dieta base com suplemento. Suplemento não é para isso. Se vocês forem ver os suplementos proteicos, a gente vai variar a maioria de 100 gramas a 150 gramas no dia. Vocês acham que isso vai ser suficiente para um animal que está com um problema proteico numa dieta que ele come 9 quilos, às vezes, de feno e 3 quilos de ração, 4 quilos de ração? E lembrar que a gente precisa fazer o controle da proteína bruta. porque quando eu tenho excesso, eu tenho diminuição do glicogênio muscular, então eu vou ter perda de musculatura por conta do excesso. Eu tenho redução do crescimento se for ainda um animal em desenvolvimento. Eu tenho maior excreção de nitrogênio. Posso exceder o ciclo da ureia e levar esse cavalo à acidose. Não sei se vocês já pegaram algum animal que falam que ele está em acidose. Será que a acidose dele surgiu naquele momento ou ele já vem com uma acidose crônica? O que a gente tem visto é que já vem com uma acidose crônica há muito tempo. Também tem maior perda de água e inclusive muito mais produção de urina. É aquele cavalo às vezes que molha muito a baia. Ninguém mais sabe o que fazer. E a gente sabe que ele está com uma doença renal crônica. A gente tem pego muito nos nossos atendimentos na assessoria. Estamos vendo que muitos cavalos são doentes renais crônicos. Você vai fazer uma ureia e uma creatinina não aparece muito alterada. Ela aparece ali dentro do valor de referência. Mas ele tem toda a cara de um paciente renal. E desregulação da insulina. E a gente vai entender que esses dois últimos andam de mãos dadas. Por que isso? Porque na doença renal crônica a gente tem problema no controle dos minerais porque o rim faz esse controle dos minerais. E ainda a gente já sabe que o rim tem um papel muito importante no controle da glicemia. Então quando ele para de agir como ele deveria e aqui fica uma sugestão é uma revisão não é nova vocês podem ver que é lá de 2001 é em humanos mas ele traz essa relação com a diabetes e é muito interessante para a gente entender como que o rim atua. E a gente está falando aqui de controle glicêmico principalmente mas também vai influenciar na parte de insulina entre outros e aí eu vou ter a desregulação. E quando eu tenho a desregulação da insulina eu já vou ter outros problemas. É que razões pelas quais pacientes portadores de doença renal crônica desenvolvem resistência à ação da insulina. primeiro os níveis plasmáticos dos outros hormônios que contrabalanceiam ali a insulina eles vão ter uma diminuição de retirada da circulação. A gente também tem uma perda da afinidade da insulina porque o cavalo está em acidose. E ainda se ele tem uma dieta rica em carboidratos e alta concentração de açúcar vai aumentar ainda mais a necessidade dele de insulina e aí o clírense fica pior ainda. Então esses animais a maioria tem desregulação. E na desregulação da insulina se eu tenho desregulação eu vou criando resistência periférica dos meus tecidos a esse hormônio. E quem que é o cara mais prejudicado na resistência periférica? O músculo. O cavalo não consegue mais depositar músculo e ele começa a perder e não para de perder. E isso aqui com o tempo quando eu perco o músculo eu diminuo a minha taxa metabólica porque o músculo tem uma taxa metabólica muito maior do que outros tecidos. E aí eu pioro mais ainda a resistência à insulina e isso vira um ciclo vicioso. E eu lesionando cada vez mais meu rim até por conta que na resistência à insulina eu também vou tendo infiltrado de gordura em órgãos dentre eles o rim. Então vocês percebem como a gente está acabando com o nosso cavalo quando a gente não pensa no perfil de proteína? Então para concluir primeiro atenção ao perfil de aminoácidos atenção ao que vocês estão dando para o cavalo de vocês parem de ver só proteína bruta. os excessos também têm consequências muito graves então falar vou botar aqui um suplemento eu vou botar em uma ração mais proteica não é assim precisa ter balanço porque o cavalo ele está comendo o excesso todo dia é diferente da gente que você opta o que você está comendo o cavalo não opta então se hoje você comer hambúrguer após que ninguém come hambúrguer todo dia ou se comer não deve estar muito bem de saúde aí vocês imaginam um cavalo comendo um hambúrguer todo dia é isso que acontece com ele. e lembrar que a nutrição é muito mais do que um simples cálculo de dieta e quando a gente fala da nutrologia que é a nutrição aplicada à parte clínica aí a gente já está saindo mais fora ainda e por fim eu queria deixar claro que a gente precisa trabalhar com as especialidades unidas eu tenho que trabalhar com o cara do ortopédico eu tenho que trabalhar com o cara da fisioterapia o pessoal da reprodução todo mundo tem que trabalhar junto para a gente de fato otimizar resultados eu agradeço a atenção de todos eu fico à disposição para dúvidas e também quem quiser entrar em contato com a gente pode acessar ali a Preven Horse obrigada obrigada Ju bom agora agora